E por falar na Copa do Mundo, no jogo da seleção brasileira, a gente depois de anos difícil, né, por conta da pandemia da Covid-19, agora o comércio de eletrodomésticos aí é por conta da Copa do Mundo e também da Black Fight está muito aquecido, as vendas estão aquecidas, a gente vai acompanhar uma reportagem que o Israel Espíndola preparou pra gente falando sobre esse assunto. A procura por televisores está aquecido. Nas lojas de eletrodomésticos, as vendas seguem a todo vapor. O motivo deste aumento no consumo por televisores se deve à Copa do Mundo e o Black Friday. E isto porque a seleção brasileira nem estreou no campeonato mundial. Nesta loja, as vendas já aumentaram em 30%. Os vendedores estão animados e chegam a dizer que estão vendendo como água, como explica o gerente Cláudio Mendonça. Tá como água, né, tá vendendo muito mesmo, né, e nós estamos pretendendo vender muito mais ainda depois do Jogo do Brasil, né. Muita gente tá esperando pra ver o que vai acontecer aí, né, e eu creio que depois do jogo e o Brasil ganhando, aí a gente explode de vender realmente. Aqueceu bastante, aqueceu muito mesmo. A gente tinha uma comparação entre linha branca, né, que a gente fala linha, né, geladeiras, refrigeradores, né, e televisores no Black. Hoje o mais procurado são os televisores. O televisor aumentou em 20% ou um pouco mais até a procura, né, antes do Black, né. Isso já por causa da Copa. A Copa já começou no domingo, né, então provavelmente o pessoal tá procurando muita TV e tá saindo muito mesmo. E se a saída dos televisores aumentou, as lojas estão com seus estoques reforçados para atender toda a clientela. Tanto as vendas pela internet quanto na própria loja. A linha dos televisores, inclusive, ultrapassou as vendas da linha branca e acaba incentivando a venda de geladeira. Tempero que deu certo, como explica Alex Garcia, gerente de outra loja de eletrodoméstico. Sem dúvida, sem dúvida. A venda de TV durante o ano não vinha muito bem, né, mas com essa mistura muito boa de Black Friday, né, Copa do Mundo e Natal, as vendas, graças a Deus, melhoraram e muito. Olha, eu acredito que as duas andam muito juntas, né, mas supera sim, porque outros anos, outras épocas, datas comemorativas, vende-se mais linha branca. Esse ano nós vamos ter um aumento de tecnologia, né, porque TV e celular também. E linha branca acompanha muito, que é o refrigerador, que a pessoa precisa ter também onde colocar a sua cervejinha. E esse tempero de Black Friday, Copa do Mundo e as vésperas do Natal aumentaram as vendas dos televisores e mostra uma mudança de comportamento. Os três lagoenses estão optando por telas bem maiores. O motorista Igor Senna é um dos consumidores que está aproveitando este momento de Copa do Mundo e Black Friday. Pra tudo. A hora é agora de trocar. A hora é agora, de trocar é bom. E o preço? Tá razoável, tá gostoso. A Mayra Misael não tinha televisor, mas o fator Copa do Mundo falou mais alto e já aproveitou os descontos. Vai assistir os jogos no televisor novo. Comprei por causa da Copa. E o preço, o que você achou? Tá bom, tá barato. Vale a pena? Vale. São os televisores de 50 e 75 polegadas as mais procuradas. E a expectativa, com a estreia da seleção brasileira, que acontece um dia antes do dia de maior desconto, o Black Friday, se o resultado for com vitória, vai sim vender mais televisores. Antigamente, a 32, a 40 polegadas era mais vendida, né? Hoje o público já procura uma tela maior. 50, 65 e 75 polegadas, né? 75 polegadas já era um pouco difícil sair. Hoje tá saindo muito bem, graças a Deus. Tá saindo muito bem 75 e até 82 polegadas nós estamos vendendo também. E claro, se vier a vitória e com desconto, as expectativas são as melhores para este final de ano. Então, a expectativa é grande. Pode ver que a loja tá cheia. Os clientes já estão aproveitando que o Magazine Luiza faz preço de Black o mês inteiro de novembro, né? E os melhores preços, com certeza, é na sexta-feira. Então pode vir loja aberta a partir das 7 da manhã. E a equipe toda preparada aqui pra um dia memorável de vendas. Obrigado.